Já pensou em gerenciar o seu negócio de onde estiver? Oi, eu sou o Randy Rodrigues e vou te mostrar como aumentar a sua produtividade com a ajuda da inteligência artificial. O Copilot da Microsoft é o seu assistente pessoal no smartphone. Ele vai te ajudar a automatizar tarefas, organizar informações e tomar decisões mais inteligentes. Com ele, você economiza tempo, aumenta a produtividade e foca no que realmente importa, fazer o seu negócio crescer. Vou te mostrar agora duas formas de usar o Copilot no seu celular, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. Primeiro, vamos instalar o aplicativo e usar o Copilot para turbinar as suas vendas. Para instalar o Copilot no seu celular, você vai acessar a sua loja de aplicativos e buscar por Microsoft Copilot. Vai abrir o Copilot e vai clicar em Instalação. Vai abrir o aplicativo do Copilot e eu recomendo sempre clicar em Entrar. E você vai colocar um e-mail ou vai fazer um cadastro. Eu vou continuar com uma conta Microsoft que eu já tenho nesse celular. E agora ele vai dar algumas instruções. Você vai escolher a voz do Copilot que você deseja utilizar. E agora eu posso começar a interagir com o meu Copilot. Eu vou pedir para ele criar uma postagem para redes sociais sobre o impacto da tecnologia na vida cotidiana. E ele vai criar a postagem incluindo as hashtags. Agora eu vou pedir para ele criar uma imagem baseada nessa postagem. Caso eu não goste dessa imagem, eu posso pedir para ele gerar ela novamente. E alterar também um pouco o prompt. Então, crio uma imagem que represente a tecnologia na sociedade. Eu posso também fazer perguntas como Qual a progressão do IGP-M nos últimos 12 meses? Eu posso pedir para ele fazer cálculos, resumir textos, me dar sugestões. Ele vira um assistente pessoal. Caso eu queira, eu também possa interagir via voz com o meu Copilot. Você também pode usar o Copilot no seu WhatsApp. Basta você acessar ak.ms barra copilot rnd. Iniciar conversa. E você pode começar a falar com o Copilot. Caso eu tenha alguma dúvida, eu posso perguntar para ele. Como por exemplo, Qual a melhor estratégia de marketing para vender infoprodutos? E aqui está uma pequena amostra do que o Copilot pode fazer. Eu ainda posso perguntar O que você é capaz de fazer? E aí ele traz aqui um pequeno guia Do que você pode fazer E como você pode interagir com o Copilot. Viu quanta coisa você pode fazer com o seu novo assistente? Comece agora mesmo a transformar o seu negócio. Baixe o app do Copilot ou use pelo WhatsApp. Fica comigo que nos próximos vídeos tem mais funcionalidades para prosperar o seu negócio. Amém! 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 Amém!